Música Jardel, qual a sua opinião sobre essa crescente que tem no nosso meio agora que todo mundo quer criar? Inclusive muitas pessoas estão migrando de torneio para a criação, especialmente aqui no nosso meio. Você acha que isso é uma moda passageira ou você acha que isso veio para ficar? Como é que você acha desse pessoal aí? Qual a sua opinião? Sobre hoje muitos criatórios atribuindo. Um lado é muito bom, mais gente criando para a gente, mas também tem muito modinho. Eu acho que tem muita moda, muita modinha que não vai sustentar seu projeto. Porque na euforia todo mundo acha que é muito fácil e acaba adquirindo daqui e adquirindo dali, mas depois que monta o seu plantel vai ver a sua dificuldade, que não é fácil, principalmente com galadores, com fêmea. A fêmea aceitar aquele galador. Então é um trabalho todo feito, porque tem muita gente que tem uma visão que é só pegar pássaro de boa qualidade e chocar. Tem que ser um trabalho sério e dedicação também e tem que ter amor. É a mesma coisa que a pessoa acha que se pegar um passarinho, botar na fêmea e levar no torneio vai cantar. Vai cantar, isso. É a mesma coisa que se pegar uma fêmea e um macho vai botar dentro de casa e vai chocar. Não é. Aí quando vem a dificuldade... Quando vem a dificuldade, na primeira dificuldade o cara já desiste. Jardel, sua opinião, baiano versus gola. Você estava aí num debate assinrado esses dias, né? Você está arrumando a confusão danada aí, né, Jardel? Qual a sua opinião? Você acha que o baiano é melhor do que o gola, o gola é melhor do que o baiano ou você acha que isso está no mesmo patamar? Não, não está no mesmo patamar. De torneio está no mesmo patamar. De torneio, tanto que nós temos um atual campeão, um baiano, um puta de um baiano, um passarinho, sem comentar. Estou tentando, já entrei em contato com o Marcelo Ferraz, estamos tentando uma entrevista exclusiva com ele. Vamos lá, galera. Quem conhece ele, manda mensagem lá e nos ajude, beleza? Então a criação de baiano no ambiente doméstico é que está atrasado. Isso que eu sempre falo, entende? Não falo que é melhor. Eu acho que a criação de colegui está mais evoluída. Pelo trabalho que alguns criadores já estão fazendo lá atrás, já estão trazendo, hoje a gente já tem bisneto, tataraneto. Por exemplo, o Buriti já tem, os caras estão 15, 18 anos, com a criação de colegui, o Sr. Arodo, tem 30 anos que choca colegui. Gildinho, Gildinho trabalha com colegui, então a criação de colegui já está, o Gildinho tem tanta fé na sua genética que ele te passa o colegui e fala que vai cantar. Se não cantar, pode devolver. O Felipe comentou isso, né? Então, como que eu falo isso? Eu acho que a nossa região tem pouca gente disposta a trabalhar com baiano e fazer um trabalho sério. Temos o Alex Paizão, que é um diferencial, né? Sim, o Alex Paizão fazendo um trabalho aí com os baianos, nós precisamos mais de gente fazer sério. O que acontece muito com o baiano é que tu não tem referência para cruzar. É verdade. Por exemplo, aqui o Cruzo Simpatia ou o Fatoxinho. Independente se o Fê não aceita ele ou não, eles ou não, se não aceita ele, vai botar e não vai, e vai ficar sem cruzar. Mas alguns criatórios, o cara não segue esse padrão, qualquer coisa que vai chegar lá vai cruzar. Então acaba não saindo esse trabalho tão bem feito de baiano, que eu acho que o colegui está um pouco na frente. Entendi. Vou falar uma frase aí que eu guardei, que os moitas iam dominar o mundo. Sim. Você continua com a mesma afirmação depois dos asinhos abaixam? Não, não. Os moitas têm seus adeptos, né? Até hoje não tem jeito, cada um tem um estilo, gosta do estilo. É tão tanto que as primeiras árvores que começaram era a polêmica, né? Moita não é, mas isso era a minha paixão, que era o Gaspar e o Talismã. Mas eu acho que não. Então podemos dizer que você mudou de gosto a partir do... Não, não mudei de gosto. Mas assim, o estilo de cantar é diferente, né? É bem mais agradável. É bem mais agradável. Os pássaros hoje estão vindo mais cedo, cantando aberto. Todos os pássaros que eu puxei essa temporada cantaram para fora, nítido, para todo mundo. Para todo mundo. Como eu sempre falei, hoje a criação, para quem está iniciando, comece com filhotes. Não tem outro caminho. Alguns me procuraram por algum tempo, quiseram atalhar, como se fala no Nordeste, né? Atalhar e acabaram ficando ainda mais para trás. Porque não adianta. Hoje a criação, hoje quem está começando é filhotada. Show! Como tudo funcionou? Não, o meu aprendizado todo veio do Curió. Eu tinha grandes amigos lá na criação de Curió. Então tudo que eu consegui pegar na criação de Curió e de tudo, eu trouxe para a criação de Curió. Sempre que você precisou tirar alguma dúvida, sempre teve alguém para... Sempre, sempre teve alguém para estar me ajudando. É o sonho, né? É o sonho de todo o criador amador, se tornar um dia comercial. Com certeza eu tenho. Eu acho que houve um casamento. O fantoche é um sangue nervoso, o fantoche é um sangue agressivo, nervoso. A branca é um sangue mais calmo. O que foi onde casou ali, veio o CR7, no passado, o canto é mais concentrado. E a velocidade vem dos dois? A velocidade vem dos dois. Vem dos dois. Vem dos dois. A branca, ela vem de São Paulo, com um colega chamado Ribeirão. Ela vem de Ribeirão Preto. A fêmea já é uma senhora fêmea. Mas ela vem de São Paulo. A origem a gente não sabe. Quem sabe no futuro? Não vai descartar. Não vai descartar. Certo. Os filhos da casal só saem da fêmea só para cantar de cara. Eu não costumo ralar eles, não. Primeiro que eles, nessa idade, têm pouca ordem de briga ainda. A ordem dele mesmo é só mais para cantar. Então, não pode ficar só na mesma coisa. É porque está dando certo e tem que ficar sempre na mesma. Tanto é que chegou a bailarina, né? Chegou a bailarina aí para você trabalhar. Beleza. Agradecer. Eu sempre gosto de agradecer aos meus amigos, né? Que são pessoas que sempre estão comigo. E eu acho que esses realmente são os que me conhecem. Agradeço o meu amigo Alex Paizão, o cara que está sempre comigo. Amigo Hernani, o amigo Claudio, que são mais parceiros. Amigo Lauano também que está sempre com a gente. Jorginho que está sempre dentro da minha casa hoje. E agradeço o meu amigo Pablo, essa entrevista já tão esperada, né? E agradeço sempre a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Sou muito grato sempre a Deus. E... Só. Música 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 Música